A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei da medida enviada pelo governo federal que estabelece a aposentadoria progressiva pela regra conhecida como 8595. A nova regra permite que os brasileiros se aposentem calculando o tempo de idade e de contribuição. A regra 8595 permite ao trabalhador aposentar-se sem a redução aplicada pelo fator previdenciário sobre o salário. No caso das mulheres, é possível receber a aposentadoria integral caso a soma entre o tempo de contribuição mínima de 30 anos e a idade alcance 85 pontos. Os homens precisam alcançar 95 pontos com a soma de 35 anos de contribuição mínima à idade. Por exemplo, um homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade completa 95 pontos e já poderia solicitar a aposentadoria integral. O texto aprovado hoje, suavizou o aumento da soma proposta pela medida original, que previa progressividade a partir de 2017. Assim, a regra sobe um ponto a cada dois anos até alcançar 90 a 100 de 2027 em diante. De acordo com o Ministério da Previdência, a aposentadoria pela regra progressiva 8595 foi criada para diminuir o impacto nas contas da Previdência, já que os brasileiros estão vivendo mais e recebendo a aposentadoria por um período maior. Antes de virar lei, o texto aprovado hoje na Câmara segue para o Senado.